E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ressoar. É aquele programa que leva até a sua casa só boas notícias, hein? Histórias que inspiram e muita informação. Dá uma olhadinha no que te espera na edição de hoje. Na reportagem especial, bora falar sobre o desperdício de alimentos no Brasil. Uma pesquisa mostrou que cada brasileiro desperdicia cerca de 60 quilos de alimentos por ano, hein? Mas algumas atitudes e até mesmo uma lei podem mudar essa realidade. O Conexão Social conta a história do Alessandro Bonfim, o garoto humilde que de panfleteiro se tornou dono de uma das maiores redes de escolas de games da América Latina. E no Ressoar Vida e Saúde, o doutor Jamal vai falar sobre as principais doenças relacionadas aos ouvidos. Aquela dorzinha chata, sabe? Então não saia daí porque o Ressoar está só começando. E agora eu quero chamar a sua atenção para um assunto sério, viu? O desperdício de alimento. Uma pesquisa mostrou que cada brasileiro desperdiça em média 60 quilos de alimentos por ano. É mole isso? São quase 13 milhões de toneladas jogadas no lixo em um país onde mais de 19 milhões de pessoas passam fome. Mas essa situação pode mudar. É que uma lei aprovada no ano passado pelo governo permite a doação de alimentos por restaurantes e estabelecimentos que trabalham com comida, o que não era permitido antes. Você quer saber como evitar o desperdício e ainda aprender receitas deliciosas com alimentos que iriam para o lixo? Então acompanhe a reportagem. Você teria coragem de jogar 60 quilos de comida no lixo? É exatamente isso que ocorre no Brasil. Por ano, mais de 13 milhões de toneladas de alimentos aptos para o consumo são jogados fora, ao invés de irem para a mesa de quem tanto precisa. Não tem arroz, não tem feijão, não tem nada, não tem fogão, não tem nada. Não tem café da manhã. Até agora eu não comi nada. Eu nem gostei. Os dados são alarmantes e contrastam com a realidade de uma nação em que mais de 19 milhões de pessoas passam fome. A fome mata. O senhor sabe que a fome mata? Mata sim, a fome mata. Para mudar este cenário, é preciso realizar algumas ações. E isso já começou e está acontecendo. Há um ano, foi sancionada uma lei que permite que estabelecimentos comerciais doem alimentos que sobram para pessoas em situação de vulnerabilidade, o que antes era proibido. No início da pandemia, conversamos com um grande amigo, que é empresário e chefe também de cozinha aqui de Brasília, o Rodrigo Sanches, ele me perguntou qual que era a dificuldade de se fazer uma doação de alimentos. E eu expliquei para ele que tinha uma restrição legal, que era um absurdo. Era uma série de barreiras que acabava o empresário, o dono do estabelecimento, optava por jogar fora para não correr o risco civil, administrativo e até penal dessa doação. A gente teve ideia, então, de sugerir ao senador Fernando Collor a propositura de um projeto de lei que flexibilizasse as regras para poder fazer a doação do alimento. O mais importante dessa lei foi cortar esse cordão do momento da doação para o momento do consumo. O restaurante hoje está autorizado a poder fazer as marmitas, as quentinhas, e entregar para aqueles moradores, aquelas pessoas de rua, instituições de caridade, aquele alimento para o consumo imediato. Agora, se a pessoa resolve guardar para consumir posteriormente, e a partir daí o alimento não vai estar mais seguro com a ingestão, é uma responsabilidade de quem recebeu o alimento, não do estabelecimento. O estabelecimento encerra a responsabilidade dele ali com a entrega do alimento em si. São alimentos aptos a serem consumidos, não é resto, não é alimento que foi tocado. Então, são esses pequenos detalhes que podem ajudar muito a combater a fome. O Brasil já é um país que tem essa lei, que está regulamentada, para estimular a doação desses alimentos aptos para o consumo, para cada um fazer sua parte aí no combate à fome, e diminuir um pouco o sofrimento dessas pessoas que não têm acesso a uma condição mínima de vida. Um alívio não só para quem recebe, mas também para quem doa. Pessoas físicas e organizações não governamentais também estão fazendo a sua parte. No Rio de Janeiro, um grupo de voluntários recolhe os alimentos doados por restaurantes e supermercados e distribuem para moradores de uma comunidade da Baixada Fluminense. Essas frutas, verduras e legumes, são as frutas, verduras e legumes que elas não estão próprias para vendas, mas elas não estão bonitas, brilhantes, viçosas, durinhas. Quando elas estão mais molezinhas, as pessoas já pensam, ah, não serve mais. Ela não dá mais para consumo. Se ela estiver fechadinha, não estiver podre. Se estiver só molinha, dá para uso. Eu mesma ouvi uma história de uma senhora que mora numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, em que ela dizia que ela dava água para as crianças para tentar matar a fome, porque ela não tinha o que dar para comer. Só que como estava no verão, a água ficava quente e nem essa água as crianças queriam tomar. E você, que está em casa, também pode contribuir para diminuir o desperdício de alimentos com algumas dicas de um profissional. Vamos aprender? Vou mostrar para vocês como você pode reaproveitar aqueles alimentos que você jogava fora antes de assistir esse vídeo aqui comigo. Ó, isso aqui é uma coisa muito importante, ó. Isso aqui é uma cenoura. É a base dos caldos na culinária, que chama meripoá. Então você pode guardar essas cascas para fazer o caldo que você vai utilizar para fazer a tua receita. Eu, aqui no meu restaurante, a gente usa o caldo para fazer molhos, para fazer preparos, para fazer risotos. Eu vou mostrar isso aqui tudo para vocês. A base do caldo é cenoura, cebola e salsão. O que eu faço com salsão? Eu compro ele desse jeito na feira. Muita gente vai tirar só essa parte aqui para utilizar para fazer o caldo à receita. Aqui a gente aproveita tudo, ó. Então esses talos aqui que sobram, que você vai mandar para o lixo, não. Aqui a gente vai usar ele também para fazer o caldo desse jeito que eu vou explicar para vocês. Então você tira as duas pontas dela. É assim que eu uso para limpar. Aí você vai tirar essa primeira casca. Em vez de você jogar isso fora, isso aqui vai fazer parte também do meripoá. Essa é uma dica muito bacana para vocês. Sobrou feijoada. Aí o que você vai fazer? Ou você vai deixar na sua geladeira para você comer mais tarde. Ou você pode preparar um caldinho maravilhoso de feijão, batendo tudo isso aqui no liquidificador. E até mesmo usando essa base de caldinho para fazer um bolinho de feijoada que eu vou explicar para vocês agora. Agora entra a farinha de rosca, que é o que vai fazer isso aqui virar uma massa. E aqui, gente, ó, qual que é o segredo? É como se você estivesse fazendo um tutu de feijão. Quando a massa estiver descolando do fundo da panela, é que o ponto está certo. Agora que a gente está com a massa pronta, você vai colocar um pouco de óleo na tua mão. Assim, ó. E a massa está aqui, ó. Isso daqui é sustentabilidade, gente. É o que sobrou da feijoada, a gente vai transformar num bolinho delicioso para você. Olha, esse daqui foi feito com o resto da caixa. da feijoada. Olha que prato maravilhoso que ficou isso daqui, ó. Gente, o número de descarte de alimento é muito grande. Então, por isso, eu fiz esses três exemplos aqui com o resto de alimento que ia para o lixo. O caldo de legumes que a gente fez com as cascas da cenoura, da cebola, do salsão, você pode preparar uma deliciosa sopa, você pode preparar molhos bacanas, ou até mesmo um risoto sensacional, igual esse aqui. Bom, gente, vamos parar com o desperdício, aproveitar todas as sobras que a gente tem em casa para fazer pratos deliciosos e fazer parte da sustentabilidade do nosso país. Pessoal, que iniciativa bacana, né? E se cada um fizer um pouquinho, a gente pode melhorar a vida de muita gente, inclusive a nossa, viu? E o Ressoar vai para um rápido intervalo, mas na volta ainda tem muita coisa boa aqui no seu programa de boas notícias. A gente volta já, já! O Ressoar está de volta para chamar aquele quadro que sempre vem cheio de muita inspiração. É o Conexão Social. Bora lá? Nosso convidado de hoje é fundador da Saga, a maior rede de escolas de games e arte digital do Brasil. E uma das maiores da América Latina, com 16 unidades em 8 estados. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Alessandro Bonfim. Que honra te receber, viu? Isso, Início. Obrigado. Primeiramente, eu fico até honrado do carinho que eu tive chegando aqui desde o início. Até agora está aqui sentado, como eu fui recebido pela sua equipe. E espero fazer um grande programa aqui com você hoje. Ai, com certeza vai. Sua história é linda. Você é um ser humano que já nasceu vencedor, né? Obrigado. Vamos colocar assim, porque a hora que as pessoas conhecem a sua história, ela vai entender por que a gente está falando isso. E eu queria que essa história de superação que você tem, e que hoje inspira tantas pessoas, também venha inspirar você que está em casa. Tenho certeza que nós vamos sair desse programa pessoas melhores, viu? Pode ter certeza disso. Agora, Alessandro, você tem uma história que realmente inspira. E eu sei que na sua trajetória, você aprendeu muito. Por isso que você está aqui hoje. E eu quero que você comece contando um pouco como era a vida do Alessandro antes da saga, antes de tudo isso. Na verdade, aos 43 anos, eu vim descobrir que eu nasci de fórceps. Então, se for lá para o meu nascimento, eu nasci puxado a ferro e eu vim descobrir isso só agora. Minha mãe foi abandonada pelo meu pai, na época, porque ela engravidou aos 17 anos. E como ela não tinha condições de me criar, ela me entregou para a minha avó, me deixou na minha avó. Minha avó morava, na época, na Baixada Fluminense. E minha mãe me levou para lá. Eu nasci em Pojuca, no interior da Bahia. Meu pai e minha mãe são baianos. E durante seis anos da minha vida, eu morei com a minha avó. E eu tinha tudo que um garoto sonhava. Eu tinha educação, eu estava em colégio particular, eu tinha carinho, eu tinha amor. Mas, aos seis anos, um besouro mudou a minha vida. Minha avó foi mordida por... Um besouro. Minha avó foi mordida pelo barbeiro, teve doença de chagas, paralisou, teve derrame, paralisou o lado direito do corpo dela. E aí, ela estava mal. E foi quando ela não tinha uma boa relação já com a minha mãe, resolveu me entregar para o meu pai, sem a minha mãe saber. E eu vim conhecer meu pai aos seis anos de idade. Até aí, você não conhecia o pai? Nunca tinha visto meu pai na vida, nem foto. Aí, meu pai me levou para a Bahia. Chegando lá, ele tinha duas esposas, né? Ele tinha duas casas, na verdade. Ele tinha uma que já era com a mulher atual e o filho. E tinha outra que era com a futura esposa, né? Meio que ele estava repetindo o que ele fez com a minha mãe, na época, né? E eu não sabia disso. Eu era uma criança e ele me deixou lá. Só que, como a mulher já não tinha acesso a ele, e ela já estava sofrendo, ela começou a descontar em mim o que ela estava sofrendo dele. Ela olhar para mim era a imagem dele. Descontava o ódio em você. Tudo em mim. Toda raiva, eu comecei. Foi quando eu apanhei a primeira vez. Aí, eu comecei a apanhar, né? Sofrer violência física, psicológica dela e dos irmãos dela. Ela tinha irmãos que eram adolescentes. Eu era uma criança. Então, você imagina você apanhar de garotos de 12, 13 anos de idade. E isso era uma coisa que foi me consumindo durante um tempo, até que, no momento que ela decidiu sair de casa, que ela decidiu separar, ela me trancou nessa casa durante uma semana, mais ou menos, e eu fiquei sem nada dentro de casa para comer. Eu tinha um pote de manteiga pela metade, açúcar, que estava dentro do armário, que foi a única coisa que ela deixou. E durante uma semana eu comia manteiga e açúcar, manteiga e açúcar. Até que, de tantos gritos que eu dava pedindo ajuda, uma vizinha viu, ouviu, na verdade, e foi pedir ajuda, procurou a família do meu pai, chegou no meu avô, e ele me resgatou, ligou para minha mãe, porque meu pai já não ia mais em casa, e me levou de volta, me botou dentro de um ônibus e me levou de volta para o Rio de Janeiro. Eu sobrevivi nessa semana, que foi bem complicada para mim, porém, eu desenvolvi uma doença infecciosa. O meu sangue, eu tive uma infecção sanguínea, o meu sangue estava fraco, doente. Então, começou com pequenos arranhões que viravam pus, até que começaram a nascer furúnculos. Então, eu comecei a ter furúnculos em várias partes do meu corpo, até na cabeça. E eu lembro que na época ele até raspou minha cabeça, eu já cheguei na minha mãe magro, mais magro do que eu já era, com várias feridas pelo corpo. E aí eu iniciei um tratamento que eu não podia comer nada com sal, e eu tomava uma benzeta a sil toda semana. Às vezes nem era toda semana. Eu acho que era no intervalo de quatro, cinco dias, eu tomava uma benzeta a sil. E no começo ela até brincava, você quer do lado direito ou do lado esquerdo, né, enfermeira? Chegou num momento que não fazia mais diferença. Doía tanto, os dois lados já estavam destruídos. E essa sequela, minha mãe resolveu durante um ano e meio, ela já estava casada com um outro homem, que era o marido, já tinha um filho com ele, e eu achei que, pô, agora minha vida vai melhorar, vai ser tudo melhor. E aí você descobre que apanhar de mulher é muito melhor do que apanhar de homem. Porque aí você começou a apanhar do padrasto. Porque aí foi quando eu conheci o meu padrasto. Na verdade, eu fui conhecer ele não no Rio de Janeiro, quando o meu avô me levou lá pra minha mãe. Eu fui conhecer ele no Acre, porque ele era militar. Ele era sargento do exército, ele estava no Acre, que ele foi transferido, e eu fui morar com eles no Acre. Moramos cerca de um ano, mais ou menos, um ano e meio no Acre, no máximo. Mas no começo foi uma maravilha. Ele me recebeu, eu lembro até hoje, o presente que ele me deu foi um CCE, porque era do lado da Zona Franca de Manaus, e eu ganhei um videogame. Então, eu imaginei, caramba, agora eu vou ter um pai. Foi o primeiro contato que você teve com o videogame também. Foi o meu primeiro contato com o videogame. E era uma coisa maravilhosa, porque eu estava em busca de uma figura paterna. Eu estava à procura de um pai. Eu já chamei de cara ele de pai, eu chamava ele de pai. Sim. Só que eu vim descobrir, aos poucos, minha mãe também, que ele era o alcoólatra. Na verdade, o alcoolismo dele era o seguinte, quando ele bebia, quando ele não bebia, ele era muito legal, ele era gente boa, mas quando ele bebia, ele se transformava, despertava algo nele que gerava a violência na qual ele agredia a minha mãe e me agredia. Mas era pior a psicológica do que a física, né? Porque a física você tem cicatrizes, como eu tenho no corpo, mas ok, faz parte, está na carne, cura. A psicológica é aquela que é mais difícil de curar. É dentro da mente. Naquele momento, eu criei, passei de forma inconsciente a fazer uma dissociação mental. Eu nem sabia o que era uma dissociação mental, mas eu criei um personagem, que era o meu amigo. E enquanto eu sofria essas coisas de um lado, esse personagem do outro dizia, e ele chegava, de um lado entrava essas palavras pesadas, né? Mas entrava por aqui, e aí do outro entrava o personagem dizendo, ele está com medo. Ele está com medo do que você é. Ele está com medo do que você vai se tornar. Para de chorar. Para de chorar. Você vai ser grande. Você é forte. Você não é isso. E era como se ele zerasse a minha bateria, de um lado, e esse personagem renovasse do outro. E foi bem nessa época também que você teve o contato com os videogames. Como é que foi para você, o interesse pelo videogame, até para você fugir desse sofrimento? É, na verdade, eu jogava o videogame, só que como era console, que era o CCE, eu jogava sozinho. Eu tinha o meu irmão, que ele era pequeno, ele era sete anos mais novo que eu. Então, eu tinha meus dez anos, ele tinha três. Eu ia fazer onze, ele ia fazer quatro. Ele ganhou até um autorama na época, ele brincava com o autorama dele, ali eu jogava CCE, na época eu jogava Pac-Man, Donkey Kong, River Raid, e tinha uma diferença muito grande quando você joga sozinho, ninguém joga com você. A minha grande paixão pelo game foi quando ele foi transferido para Recife, porque ele era pernambucano, e ele foi morar em Olinda, e lá eu tive contato com o Fliperama, que foi os arcades. E nos arcades você coloca a ficha, você tem sempre aquela galera no bairro, os amigos que você conhece ali que estão jogando videogame junto. Foi quando eu conheci o Street Fighter, foi quando eu conheci o Mortal Kombat, e aquilo ali mudou tudo para mim. Eu posso dizer para você que antes era só esse personagem que me ajudou, mas o videogame era o que recarregava as minhas baterias, porque dentro de casa eu não era nada, dentro de casa eu era um fracasso. Dentro de casa a minha vida era um inferno. Dentro de casa eu estava no... Eu tinha tudo de ruim para me colocar para baixo. Quando eu chegava no videogame, eu era o campeão. Eu comecei a ganhar campeonatos. Eu desenvolvi técnicas que, por exemplo, é porque não existia internet naquela época, mas eu desenvolvi uma técnica que eu jogava antecipando o movimento dos meus oponentes. Eu jogava não olhando para a tela, eu jogava olhando para a mão deles. Então quando eu jogava Street Fighter, que quando entrava How to One, eu já estava olhando para a mão do meu oponente, pelo movimento dele, do joystick, pelo botão que ele apertava, eu sabia que ele ia dar Hadouken, se ele ia dar Teksugen, se ele ia dar Horyuken, o que ele ia fazer. E eu antecipava duas, três vezes e geralmente em 15, 20 segundos eu já definia uma partida. E ali você era campeão, ali você tinha pessoas que te aplaudiam, você se sentia ali forte. É, quando eu cheguei no Acre, como eu morei até meus seis anos, como eu falei, morei até meus seis anos no Rio de Janeiro. Aí fui para Salvador com meu pai, mas eu fiquei um ano e meio, nem dois anos. Voltei para o Rio de Janeiro, onde fiquei com a minha mãe, mais um ano e meio até ir para o Acre. Então, o meu sotaque que predominava na época, mesmo eu sendo baiano, era o Carioca. Predominava o sotaque do Rio, pelo tempo que eu morava mais no Rio. Então, quando eu cheguei em Recife, eles já me apelidaram de Carioca. Olha só. E aí, quando eu entrava, que aí falava assim, semifinal, Carioca e Buiu, Carioca e Cabeça, que era muito, eles usavam como se fosse hoje os nicknames, gíria, não era nome, que a galera fazia muito naquela época. E aí, você tinha aquela multidão atrás de você, gritando, Carioca, Carioca. Tipo, eu já disputei campeonato que eu tinha acabado de tomar uma surra. Eu estava chorando, eu estava sofrendo, eu estava mal, psicologicamente, eu estava com marcas no corpo. mas, eu entrava, eu ouvi o nome no fundo das galeras gritando o meu nome, gritando, ecoando aquilo e aquilo ia me inflando, me dando energia e eu falava exatamente o seguinte, eu não sou nada daquilo que disseram em casa. Nesse exato momento, eu fechava meus olhos e eu me fechava os olhos, derrotado, fracassado e abria os olhos o vencedor, o campeão. E ali, eu me transformava. E ali, eu era o que eu nasci para ser. E eu não nasci para ser um derrotado nem um fracassado. Ali, eu ia dar o meu máximo porque era o meu mundo, era o meu jogo e ninguém ia dizer o que eu deveria ser. Ninguém ia me definir. Ninguém ia dizer aonde era o meu lugar. Puxa vida, que história, né? E às vezes a gente pensa que os jogos viciam, né? No seu caso, era um lugar onde você se refugiava, né? Só que você não achava que mesmo assim você tinha que ser um MC, mesmo com esse talento. E foi daí que você teve a ideia de voltar para o Rio de Janeiro e de ser um MC? É, porque o game passou a ser uma fuga, uma válvula de escape. Ele me tirava do mundo real. Era como se eu entrasse, eu fazia parte daquele jogo. Eu era o personagem no jogo, sabe? Então, não era um vício, era um... Como é que eu posso dizer? Como você pluga o seu celular? Você precisa plugar o seu celular porque ele vai durar um tempo. Então, quando eu saía do fliperama, a minha bateria tinha um tempo de vida até eu ir para casa. porque ela era sugada e eu tinha que voltar para lá para reabastecer. Só que, pelo meu sofrimento, pelas minhas dores, pelas minhas dificuldades, eu comecei a escrever músicas tristes. E os meus raps contavam isso. Eu lembro do meu primeiro rap, que era o rap do sonhador. E era exatamente... Sempre fui um garoto muito sonhador. O amor que eu tinha ninguém dava valor. E eu ia escrevendo. E aquilo eram músicas que, quando eu comecei a ver os MCs na televisão, eu falei, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E aí, eu botei uma base em cima e aí começou a tocar lá e começou a fazer sucesso. E a galera começou a gostar e era naquela época de fita cassete, Walkman, e começou a fazer sucesso lá. Então, por começar a fazer sucesso lá no meu bairro, na cidade, eu falei, vou para o Rio de Janeiro. Vou para o Rio de Janeiro. Eu pensei, tenho que ir para o Rio de Janeiro e as pessoas começavam a dizer, caraca, Alessandro, sua música é boa. É a referência, né? Você parava, pô, a minha música era boa lá, mas eu não tinha noção do nível que a minha música precisava estar para eu chegar e ter alguma oportunidade, alguma chance no Rio de Janeiro. Até que eu peguei a mochila, botei dois pacotes de biscoito recheado, duas peças, três de roupa, entrei no ônibus da Itapê-Mirim e fui para o Rio de Janeiro. Chegou lá, você ficou na rodoviária até você encontrar um lugar para começar a trabalhar. Na verdade, eu procurei amigos, na verdade, da minha mãe na época. Eu procurei o meu padrinho até, que era o marido da minha avó, que ele me batizou para ficar na casa dele. Ele disse que eu não poderia ficar, que tinha muita gente lá, chegou a me abrigar por um tempo e ele falou, olha, você tem que ir embora, você tem que ir embora, não tem lugar aqui para você, você não tem como ficar aqui. E me mandou embora, eu falei que eu ia embora, me deixou na rodoviária e eu fiquei naquela rodoviária naquele dia esperando o ônibus, esperando o ônibus, o ônibus chegou, só que eu olhei e falei, se eu entrar, eu vou voltar para a vida que eu tinha. Se eu entrar, eu estou abrindo mão da minha felicidade, porque quando eu saí de casa, eu tomei uma decisão que era sem volta, porque eu saí de algo que era o fundo do poço, que era a caverna que eu vivia, então eu procurei a luz, se a luz arde, se a luz machuca, eu tenho que me adaptar até eu esperar e entender que eu não posso voltar para aquela caverna, eu não posso, por mais dolorido que esteja sendo agora. Você ficou quanto tempo na rodoviária, Alessandro? Ficou uns 10 dias, mais ou menos. Depois você arrumou emprego? Eu comecei a trabalhar primeiro, no tempo que eu fiquei na rodoviária, para comer eu lavava táxi para o pessoal comprar a minha quentinha, então um taxista ou outro eu ia lá, lavava o carro dele e comprava a quentinha para mim, às vezes dois, três, porque você não tem como escolher, eu precisava comer, então era o dinheiro da quentinha, era um biscoito, era alguma coisa, e aí depois eu arrumei um emprego de faxineiro lá no centro do Rio mesmo, e aí antes disso, na verdade, eu indo nos encontros de MC para divulgar minha música, eu conheci um MC e contei minha história para ele, e ele pegou e me chamou para morar na casa dele, que era no Morro do 18, que era próximo ali do Meier, Água Santa, um bairro que tem até um presídio próximo, e eu morei nesse morro e durante um tempo eu fiquei na casa dele, não cheguei a ficar nem um mês, pouco menos de um mês, aí foi quando arrumei um emprego de faxineiro, consegui alugar uma vaga, não sei, até explicando o que é uma vaga para o pessoal que não sabe, é quando você paga num lugar o aluguel de uma cama para você dormir, aí tem uma cama, tem um armário, um quadradinho onde você bota suas roupas, tem um banheiro para você tomar um banho e tchau, ponto. E durante muito tempo, alguns anos, eu morava numa vaga e aí eu trabalhei de faxineiro, office boy, até eu conseguir um emprego de panfleteiro numa escola, que era uma escola de informática, que naquela época era muito forte a informática, que era o Windows, Word, Excel, PowerPoint, e aí eu trabalhei de panfleteiro, isso foi em 1997, e ali foi a virada para a minha vida, eu ainda acreditava até ser panfleteiro que... Você já ia ser MC? Eu seria MC, eu ia ser, eu ia ter sucesso, eu ia ter famoso, o meu sotaque prejudicava muito, né? A dificuldade que já existe no segmento, que existe até hoje, é uma bolha que poucos conseguem furar, eu resistia a ela, só que eu enfrentava ela dobrado, porque era um nordestino que queria cantar funk no Rio de Janeiro com o sotaque do nordeste. Sim. Então era duplo isso. E aí eu sei que a sua história é tão longa e a gente precisa falar como é que chegou hoje no status que você está, a gente ainda quer falar alguma coisa de desenvolvimento social. Claro. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi sua trajetória na escola até você abrir a sua própria. Olha, eu posso dizer de forma bem resumida qual foi o divisor de águas na minha vida. Foi uma rejeição que eu tive de uma namorada quando eu era panfleteiro, que ela era aluna dessa escola, ela não sabia que eu era panfleteiro porque eu disse que eu trabalhava no marketing, até porque eu não deixava de ser marketing na panfletagem, mas era a forma de eu não deixar ela saber que eu trabalhava na rua distribuindo panfleto. É ser aceito, ser reconhecido porque até a família dela, ela é de classe média, então como é que aquilo ia ressoar? Como que aquilo ia, como que aquilo ressoar na verdade, como que aquilo ia bater no ouvido deles? E durante um tempo, como eles não sabiam, eles me aceitaram até que um dia alguém fez uma ligação anônima e disse, olha, a Carolina namora o Alessandro, a senhora sabe, ele é um ferrado, ele mora numa vaga lá na Cruz Vermelha, no centro do Rio, ele é panfleteiro aqui, e aí pronto, eu sofri, ela acabou, a família afastou, tirou ela do curso, afastou ela de mim, disse que, eu lembro das frases da mãe até hoje, eu não botei minha filha no mundo para ficar com pessoas como você, e tipo assim, era a pessoa que ontem me acolhia em casa e me tinha como filho. e me desprezou, nem queria te receber mais. Então naquele momento eu fiquei durante três, quatro meses sofrendo, e por quê, por quê, até que o filme veio e bateu na minha vida e falou, é o seguinte, eu sei por quê que você, que ela te abandonou, eu sei por quê você está sofrendo, eu sei por quê você sofreu na mão do teu padrasto, das tuas madrastas, desde o momento que você nasceu, é porque você é pobre, você precisa mudar isso agora, esquece a porcaria desse sonho e segue a tua vida. Então naquele momento eu abandonei o sonho de CMC, eu larguei tudo e eu disse para mim mesmo que eu ia ser um homem rico. Eu disse que eu ia mudar a minha história, eu decidi que nada daquilo ia me afetar mais. Então no período de 97 até 2001 eu escalei sete cargos na vertical. Então eu saí de panfleteiro para abordador, pesquisador, vendedor externo, vendedor interno, gerente comercial, gerente geral. Em 2001 eu comprei a escola deles e com mais dois sócios fundei a minha. Que não era a saga ainda. Não, era um nome antigo que era AIS. Sim. Na verdade era mais um sócio que depois veio entrar outro. Nós dois compramos a escola deles, fundamos o que é hoje a saga e ali foi a mudança geral. Acabou o negócio do MC. Naquele momento eu ia ser um homem de sucesso. Eu ia ser um homem vitorioso. Entendi. E aí dessa trajetória toda você chegou a CEO da saga. Queria que você falasse um pouco como é que está o Alessandro hoje. Como é que é a sua vida, o seu lifestyle hoje. Só para a gente situar e ver a mudança que houve. Em 2001 a gente abriu na época que era Windows Word Excel. E olha que engraçado. Enquanto a gente tinha ali grandes players na época que ensinavam isso, eu olhava e eu falava não é isso que eu quero, não é isso que eu acredito. E aí a gente foi quando começou a inserir a computação gráfica. O diferencial foi quando a gente inseriu a computação gráfica no momento em que o pré-requisito para contratar, o pré-requisito para se trabalhar era o pacote office. Mas a gente acreditava que em pouco tempo isso ia tornar uma coisa tão obsoleta, tão básica e eu comecei a ouvir meus sentidos, ouvir os meus instintos. E aí, olha que engraçado, o que era um hobby, o que era um escape virou o meu sonho. Eu transformei esse curso de informática numa escola de computação gráfica, eu transformei essa escola de computação gráfica numa escola de desenvolvimento de jogos. Hoje é muito fácil você falar de games porque o mercado de games é enorme, é maior do que a indústria de cinema e de música juntos. Mas antes as pessoas perguntavam, você ensina o que? É jogar videogame? O que é isso? Não existia, a gente foi pioneiro. Então hoje, a Saga é a maior escola de computação gráfica e desenvolvimento de jogos, não do Brasil, mas da América Latina. Nós temos 16 unidades pelo Brasil, só em São Paulo nós temos 9 unidades. Olha só. E nós formamos profissionais de sucesso, nós formamos alunos que se você chegar e perguntar para cada um deles, cada um deles tem hoje o que o Alessandro tinha ontem, um sonho. Então, a realidade deles é o que nós vivemos. Nós trabalhamos o sonho e ajudamos, nós somos a ponte que ajuda esse jovem, essa pessoa a chegar no sonho dela. e eu sou uma pessoa extremamente bem-sucedida, não na parte profissional apenas, mas na minha parte pessoal, porque eu tenho uma família maravilhosa. Eu construí a minha família, minha esposa, a minha filha, a minha vida, que hoje eu estou com uns 44 anos, mas eu tenho uma vida na qual é o que eu sempre sonhei, é o que eu sempre acreditei, eu me preparei para isso. Então, todo sofrimento, dor e dificuldades escassez que eu passei foi interrompido. foi um ciclo necessário para me preparar para o que eu sou hoje. E o que é legal é que você se tornou também hoje um treinador, você hoje ensina as pessoas como ter sucesso e até criou um canal no YouTube que é muito bacana. Inclusive lá você dá dicas para as pessoas, mensagem, você inclusive tem uma história que você fala da sua filha que você num determinado momento você descobriu que você precisava melhorar como pessoa por causa das dores do passado. Acho que dá tempo de você falar um pouquinho sobre isso porque aí a gente ainda tem mais umas duas ou três perguntas. Claro, eu criei o Evo Constante que vem do Evo de Evolução que é uma coisa contínua que eu busco sempre dentro da saga, dentro da minha vida. Eu acho que todo ser humano tinha que ter esse processo, evoluir constantemente. Então, eu criei o Evo Constante para que eu pudesse não ensinar nada a ninguém. Eu quero passar para pessoas, eu apresento um problema da minha vida e como que eu resolvi, passei por esse problema para chegar onde eu estou. Então, eu coloco experiências da minha vida para que, de certa forma, essas experiências possam agregar e ajudar as pessoas a talvez passar por esse problema que ela está vivendo na vida dela. Então, o exemplo da minha filha que é exatamente, como um desenho mudou a minha vida, fala exatamente da minha separação com a mãe dela quando ela tinha três anos e como eu entendi que eu estava tão ligado a trabalho, a ganhar dinheiro, a crescer, a ficar rico, que eu esqueci o básico. E o básico é a família e o básico é você ser feliz. Porque não importa o dinheiro que você tem, você não precisa esperar as coisas ficarem menos difíceis para você decidir ser feliz. Eu decidi ser feliz naquele momento em que eu tomei um bar aqui da minha filha em que todas as vezes que ela me procurava eu dizia o papai está trabalhando meu amor, o papai não pode falar tudo bem, mostra para a mamãe e ela vinha me mostrar os desenhos dela e eu não dava atenção. Até que no final do ano quando teve a apresentação das escolas ela teve lá todos os desenhos dela apresentando e tinha o vovô, a vovó, a mamãe, o cachorro, o auau do moço, o auau da moça e não tinha o pai. E quando eu perguntei cadê o papai meu amor? Ela disse o papai está babaiano. O papai está em São Paulo que eram todas as frases que eu dizia para ela. Então naquele momento naquele momento caiu uma ficha que falou assim acorda, sai do modo zumbi. Você precisa despertar. E eu acordei para a vida. Eu despertei que eu não estava sendo um pai presente. Eu não estava sendo um pai que ela precisava ser. Eu não estava sendo um pai que eu queria ter. E aí eu olhei, eu não podia mudar o passado, mas eu podia olhar para ele de uma forma diferente para poder fazer o meu presente melhor e construir um futuro melhor. Então eu aprendi que a primeira decepção masculina de uma mulher é o pai. E eu precisava ser o herói da minha filha. Então tudo aquilo mudou. Então são essas experiências que eu coloco nos vídeos do canal Evo Constante que tem os vídeos no YouTube e tem o perfil no Instagram que é o arroba Evo Constante que também traz pílulas de coisas como essa que não foram particularidades da minha vida. Isso muitas pessoas vivem. No dia a dia você acha que simplesmente só porque você coloca comida em casa dá educação bota roupa dá casa para o seu filho ou para a sua filha isso é o suficiente. Se você é separado você paga pensão isso é o suficiente. Não. Não é o suficiente. Tem que cuidar tem que estar presente e é nesse primeiro ano primeiro momento da vida até os oito anos então é fundamental. Total porque no começo você ainda tem como trabalhar a personalidade o desenvolvimento da personalidade o caráter do seu filho depois é juntar as mãos e pedir ajuda para Deus. Pedir ajuda para Deus verdade. Agora Alessandro vamos falar de um assunto que arde em nossos corações que é a responsabilidade social que é um assunto nosso aqui no programa Ressoar e eu sei que você pratica isso na sua vida e também nas suas empresas. O que você faz lá? Qual a importância que você primeiro diria da gente se envolver com projetos sociais que transforma vidas? É fundamental você ajudar as pessoas porque existe um filósofo britânico que fala que é o Beda que os três passos para o fracasso é não ensinar o que se sabe não fazer o que se ensina e não se perguntar e não perguntar o que se ignora. Olha só. Então se você sabe algo se você aprendeu algo de valor na sua vida é muito importante para você passar isso adiante mas é mais importante ainda se você pratica o que você fala se você entrega o que você vende se você faz o que você mostra porque senão você está se tornando um grande fake isso se chama incoerência ética. Sim. Você está iludindo as pessoas com algo que não é real. Sim. Então é fundamental você ter uma visão do próximo é fundamental você praticar a empatia porque não interessa de onde você é não interessa de onde as pessoas são não ache que de dentro do seu condomínio da sua casa do conforto da sua segurança você está livre e isento do que acontece com uma criança no interior de qualquer cidade porque um dia o destino vai ligar vocês como está nos ligando aqui agora. Verdade. É interessante e a gente tem que praticar inclusive viver isso isso é maravilhoso. Claro. A gente está chegando ao final é uma pena a gente ficaria aqui o dia inteiro mas vamos marcar novamente para a gente continuar eu queria pedir para você deixar para as pessoas uma mensagem você já falou muita coisa bacana e já queria te agradecer desde já pela presença foi muito bom mas eu queria que você falasse para as pessoas de casa deixasse uma mensagem para quem agora está precisando ouvir está precisando sair de um estado que às vezes não está muito confortável e precisa encontrar essa força que você falou aqui Tá bom vou deixar uma mensagem então aqui como eu falei de algo que eu pratico primeiro eu deixo uma pergunta e que eu vou responder se pergunte qual é o tamanho qual é o seu tamanho qual é o tamanho que você acredita que você é nunca deixe os problemas serem maior que você nunca eu acreditei num sonho que ninguém acreditou eu acreditei num sonho que até a minha própria família duvidou obrigado fiquem com Deus eu que agradeço foi muito bom viu parabéns pela sua história que Deus continue te abençoando que você seja realmente luz para muitas pessoas que precisam ouvir sua história viu e a todos de casa muito obrigada pela audiência e até o próximo domingo Alessandro que incrível viu que a sua história sirva de inspiração para muitas pessoas que tiveram uma infância difícil e que às vezes não conseguem enxergar a perspectiva em nada parabéns mais uma pausa do programa ressoar fica por aí porque a gente volta rapidinho você já sentiu aquela dorzinha de ouvido ou aquela tontura que deixa assim tudo girando se sim isso é preocupante tá no ressoar vida e saúde otorrino doutor Jamal Azan vai falar sobre as principais queixas relacionadas aos ouvidos e alertar sobre os perigos por trás de algumas atitudes como usar tampinha de caneta grampo e outros objetos para coçar as orelhas é com você doutor boa tarde amigas e amigos estamos de volta com o programa ressoar no quadro ressoar vida e saúde eu sou o doutor Jamal e vou falar para vocês hoje sobre problemas de ouvidos vamos nessa vem comigo os ouvidos são muito importantes para todos nós não só para a nossa comunicação mas também para o estímulo e manutenção do nosso cérebro em dia muitos problemas podem acontecer nos nossos ouvidos no inverno o que que acontece acontece muito dores de ouvido por causa de friagem o corpo humano é muito sensível quando existe aquele vento frio pode dar dor de ouvido dor muito intensa também essas dores podem ser persistentes se você trata em primeiro lugar com uma compressinha quente a gente vai falar também da cera no ouvido aqui a gente tem o canal do ouvido onde produz a cera cera não produz aqui gente só produz aqui então se a pessoa pegar aqueles instrumentos para você ficar cutucando o ouvido né aqueles bastões você vira e fala assim amor pega o bastão para mim ela traz um bastão aí você vai lá e vai querer usar no seu ouvido não pode o que que esses bastões fazem vamos fazer de conta que isso aqui é uma cera aí você vai lá e pega essa cera e aí você vai empurrando empurrando aí o que que vai acontecer com essa cera ela vai empurrar e vai tocar na membrana do tímpano aí a pessoa fica sem audição tem que muitas vezes fazer uma limpeza uma lavagem aí a pessoa fala assim ó a pessoa fala assim ixi acabou acabou não tem mais o bastãozinho ah você tem habilidades especiais você pega o algodão super esperto e prepara o tal do bastão você começa a achar que tá limpando seu ouvido quando você vai ver o que que aconteceu o algodão ficou aonde e aí pra você tirar isso aqui difícil né olha aí então gente na parte externa não pode colocar nada então doutor Jamal como é que eu limpo o meu ouvido com uma toalhinha um pano porque aí você não corre o risco de colocar nada pra dentro agora nós vamos falar do ouvido médio o ouvido médio é ligado ao nariz sabe quando você desce a serra sente aquele negócio de tampar dentro do ouvido aí você fica abrindo a boca pra destampar o ouvido médio é uma parte do nosso sistema auditivo muito sensível ao nariz no inverno gripes rinite sinusites as crises alérgicas todas até o resfriado pode entupir esse canal que fica entre o nariz e o ouvido e isso pode dar essa sensação de ouvido tampado e também pode gerar otites com muitas dores muita atenção em relação a friagem especialmente por causa do nariz que prejudica o ouvido dando aquilo que nós chamamos de otite média no ouvido interno nós temos o nervo auditivo nós temos a cóclea o caracol e o labirinto que são os canais semicirculares vamos falar sobre as perdas auditivas quem tem perda auditiva tem uma queixa comum não ouvir mas tem uma queixa mais comum talvez ouvir e não entender se a pessoa tiver no ambiente com muita gente ele não entende de jeito nenhum se alguém falar por trás a pessoa também não entende cuidado pessoas que tem perdas auditivas tem maior chance de atropelamento é verdade ela não ouve tem uma outra coisa muito importante sobre perdas auditivas lembra que eu falei que a audição não é só a comunicação e estímulo do cérebro o que acontece se a pessoa não escutar com o tempo o cérebro é menos estimulado pode predispor a demência precoce o que pode causar essas lesões em primeiro lugar o próprio passar do tempo mais uma coisa que pode dar muito problema também é o trauma sonoro muito barulho e eu quero mostrar para vocês que até em criança isso pode acontecer ó cuidado com brinquedos barulhentos para criança porque isso pode lesar a audição a audição o órgão auditivo ele tem pelinhos células que tem cabelinhos quando o som é muito intenso quando o som é muito forte olha o que acontece os cabelinhos vão se perdendo e a pessoa começa a embaralhar você fala uma coisa ela entende a outra perdas auditivas também podem ser congênitas pode nascer com isso então hoje nós temos próteses implantáveis para quem tem uma lesão no nervo auditivo nós podemos usar o implante coclear gente isso é muito importante o SUS dá direito as próteses à cirurgia uma outra situação que pode acontecer também é o que a gente chama de labirintite aqui nós temos então o labirinto os canais semicirculares dentro deles olha o que que tem gente tem umas pedrinhas se as pedrinhas forem para o lugar errado pode ter crises de labirintite ou também pode ter essas crises por estresse por questões alimentares especialmente açúcar quem abusa de açúcar pode ter a labirintite eu preciso falar para todos vocês tem tratamento pessoas podem ter crises agudas ou quadros crônicos tem tratamentos vocês já perceberam como o ouvido é complicado é um órgão muito sensível então não faça nada por conta própria se tiver algum sintoma de ouvidos procure um médico otorrinolaringologista semana que vem a gente vai estar de volta eu quero vocês comigo para falar sobre rinite sinusite desvio de septo carne esponjosa semana que vem com vocês programa ressoar e o programa ressoar de hoje fica por aqui para ver esse outros programas se inscreve aí no nosso canal do youtube tá siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do instituto ressoar ô meu povo muito obrigada pela sua companhia e nos vemos no próximo domingo bora lá tchau 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 tchau